O ciclo morfológico 2022 conta com os patrocínios de Supra, mais que produtos, resultados. Vetnil, parceira de quem cuida. E Facta Financeira, confiança rende mais. Temos que convidar a vetrar a vista, o jurado desta exposição, o morfológico Romário Mauro Sumiê, o senhor primeiro-secretário de Marcos Stump. Iniciando a categoria número 7 do campeonato da aula menor, pós-33 e 34. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL MÚSICA de obra-prima, criador e expositor, Rubens Elias Ogbe, distância da Carapuça Cristal, Rio Grande do Sul. Convidamos para adentrar a pistobox 34, 36, 35 e 33. 34, 36, 35 e 33. Bem, aqui no campeonato, cavalo menor, acho que se destacam os dois primeiros cavalos, cavalos bem unidos, de muito boa classe, muita tipicidade, firmes de linha superior. Vou optar pelo cavalo preto em relação ao colorado, considero um cavalo principalmente de mais costela, um cavalo de mais profundidade e principalmente garupa e angulações dos seus posteriores, o que faz que avance e caminhe mais que o cavalo colorado. O cavalo colorado é muito boa cabeça, muito bom pescoço, firme de linha superior, mas como eu disse, não tem facilidade de avanço do primeiro cavalo. O Zaino e o quarto e o colorado são dois cavalos bastante próximos, com as suas virtudes e com os seus problemas. Eu optei pelo Zaino por considerar o cavalo de mais osso, melhor cabeça, melhor pescoço em relação ao cavalo colorado. Obrigada. 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 Música O terceiro melhor exemplar dessa exposição vai para o box 34. É de novo Monte Diego da Carapuça, ponte de Fonjo Calavaça e DT Obra Prima. Criador e expositor Rubens e Vila Jorge de Estância da Carapuça Cristal, Rio Grande do Sul. Entre pista, o box 36. Bem, no grande campeonato dos machos, também acho que uma fila de lindos padrijos, um destaque para o grande campeão, um cavalo muito importante pelo seu selo racial, pela sua qualidade de aplumos, correções de linhas, um cavalo grande, mas ao mesmo tempo com uma profundidade bárbara, correção de linha superior, garupa, cavalo muito expressivo racialmente, realmente um padrige importante. Reservado de grande campeão, em relação ao terceiro, são dois cavalos bastante próximos, cavalos de boa musculatura, corretos de linha superior, de boas angulações, bom nível de aplumos, eu optei pelo reservado, por algum detalhe de pescoço em relação ao terceiro, mas dois bons cavalos. E o putrilho, o quarto melhor, quarto melhor marcha, também um putrilho de boa cabeça, bem angulado, bons aplumos, um cavalo de boa garupa, com um futuro, vejo um futuro bastante bom para esse putrilho. No momento tem algum detalhe em suas cruzes, um pouco menos de fogo, porque eu gostaria que tivesse mais as cruzes um pouco salientes, mas um putrilho correto e também muito bem quadrado. Parabéns aos proprietários e criadores. E queria aproveitar nesse momento, antes de dar o melhor exemplar da raça, agradecer mais uma vez a associação, pela confiança, pelo termo nomeado para jogar esse passaporte, cumprimentar a todos os promotores desse evento, Caboinha da Liberdade, Sr. Evaldo e toda a sua equipe, toda a diretoria do Núcleo em Costa da Serra, parabenizar pelo evento e agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar entre os amigos. Parabéns a todos e muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado.